Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido Pensamentos. E neste pensamento aqui eu vou falar sobre algo que muitos me pedem, eu vou ensinar umas macumbinhas para vocês. Vamos lá! Neste pensamento aqui eu resolvi fazer algo diferente, eu vou atender aos pedidos dos nossos leitores e de muitas outras pessoas também, de leitores de outros blogs, que pedem para a gente ensinar algumas mirongas, macumbinhas, algumas firmezas, algumas magiazinhas para vocês. E eu vou ensinar três firmezas, três magiazinhas, três macumbinhas, e também vou ensinar algo depois que é muito mais poderoso do que tudo isso junto e resolve todos os problemas, tá certo? Então vamos lá para a primeira e então preste atenção porque às vezes você pode se perder nos elementos necessários, então preste atenção para anotar tudo de forma muito correta, tá legal? Vamos lá! Para a primeira firmeza, a primeira macumbinha que a gente vai fazer é uma macumba de proteção para a pessoa sobre você mesmo, para harmonizar você com o seu anjo da guarda. Você vai precisar de água mineral, um copo de vidro e uma vela branca. Também é bom ter um isqueiro para acender, né? E com isso aí em mão você vai fazer o seguinte, você vai encher o copo d'água, vai acender a vela branca e vai fazer a evocação da seguinte forma, Meu Deus, meu Pai, eu peço a vós para que interceda em minha vida, protegendo e harmonizando a mim e ao meu lar. Amém! Terminou de fazer isso? Você pode rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, espera a vela terminar de queimar, joga o que sobrou da vela fora, no lixo mesmo, e o copo de água, você joga a água fora também, na água corrente, num vaso de terra, na terra, num parque, num rio, mas é a água, não o copo. Guarda o copo, porque a gente vai usar para outras mirongas, tá certo? Para a segunda mironguinha, nós vamos fazer um pedido, vamos fazer uma mironguinha para propriedades comerciais e para prosperidade material também, né? Por que não? Então vamos lá, pegue o copo que você usou na outra mironga, ou que se você não fez a outra mironga, um copo de vidro, você vai precisar de água mineral e uma vela. Acenda a vela, coloque a água dentro do copo e faça a seguinte evocação. Meu Deus, meu Pai, eu preciso de Vós, que Vós interceda em meu caminho, abrindo os meus caminhos, para me trazer prosperidade material, aumentar o meu ganha-pão, para que eu possa ter um prato de comida à mesa, conforme minha necessidade e merecimento. Amém. Reze o Pai Nosso, reze o Mave Maria, espera a vela terminar de queimar, terminou de queimar, joga a vela fora, o que sobrou da vela fora, a água, você faz a mesma coisa que na mironga 1, na terra ou na água corrente. Tá certo? Vamos para a terceira mironga. Agora, uma mironga para você acabar com os maus espíritos de um ambiente. Tá bom? Anota o que você vai precisar. Anota, cara. Já pegou lá o caderno, pegou uma folha, pega a caneta, anota, porque você vai acabar esquecendo. Não dá para fazer a mironga depois, vendo o vídeo no YouTube. Anota aí, então. Você vai precisar de uma vela branca, um copo e água mineral. Acenda a vela branca, coloque água mineral dentro do copo e faça a seguinte evocação. Meu Deus, meu Pai, acabe com a perturbação espiritual que está reinando na minha casa ou no lugar que você quiser e nos propicie paz de espírito. Encaminha aqueles espíritos que necessitam de auxílio e também esclareça a minha mente e ao meu espírito sobre os pontos em que errei. Amém. Terminado, Pai Nosso, Ave Maria, termina a vela de queimar, espera, termina a vela de queimar, joga o restante da vela fora, a água, água corrente ou na terra. Tá certo? E agora, nós vamos para a coisa mais forte que eu já vi na minha vida, a coisa mais poderosa que tem para resolver qualquer caso. Então vamos pegar um caso bem complicado, que é um caso de doença. Vamos pegar esse caso e fazer esta magia. Você vai precisar dos seguintes elementos. nada, só você mesmo. Você vai fazer a seguinte evocação. Meu Deus, meu Pai, eu peço a voz aos mentores espirituais, aos anjos guardiães, aos anjos de cura, à equipe médica do astral, para que ter ceda por mim ou pela pessoa que está doente, conforme nossa necessidade e merecimento, para que traga conforto, paz, paz de espírito e também saúde espiritual, material e de todas as formas possíveis. Amém. Pai Nosso, Ave Maria, repete algumas vezes durante algum tempo e nada mais. Se você está vendo esse vídeo e chegou até aqui, você deve ter reparado que as mirongas são iguais. Mas é este o sentido e que a última coisa que eu pedi para você fazer é uma prece. E é exatamente isso. Galera, tem coisas acontecendo por aí que estão completamente distorcidas. A Umbanda é muito simples. Você faz tudo com um copo d'água, uma vela branca e só. E às vezes nem é preciso isso. Porque os elementos, mesmo que os guias usem os elementos, eles são pontos focais para você manter a sua concentração e focalizar a sua vontade. Porque o poder realmente está dentro de si. O mago, o verdadeiro mago, ele sabe que dentro dele habita a centelha divina. Então, essa centelha divina é infinita em poder e pode tudo. E se você acreditar realmente nisso, tiver fé realmente, você vai conseguir mover montanhas. Não é assim que Jesus Cristo dizia? Eu não lembro de Jesus Cristo usar velas. Então, por que nós usaríamos? Ainda mais velas coloridas. Isso são coisas que nós usamos para manter a concentração, para extrair a fé que às vezes está oculta no coração das pessoas. Mas de fato não é necessário nada. Porque vamos pensar, gente, olha a quantidade de absurdo que está acontecendo por aí. Tem gente que faz enormes oferendas para toda sorte de espírito que você pode encontrar. de direita e de esquerda. De esquerda é ainda pior. Dedicam whisky importado, pinga de melhor qualidade. Dedicam vinhos caros, espumantes caros e também conhaques caros, charutos cubanos e um monte de outras coisas que são desnecessárias. Além da questão material, existem diversas outras implicações. Por que uma entidade precisaria de tantas coisas sendo que você fez tudo isso sem acreditar, sem ter fé? Não há necessidade. pior ainda, são esses outros tipos de oferendas feitos para a direita cheios de flores, frutas, fitas e toda sorte de elementos possíveis. São verdadeiros banquetes e são banquetes que estão sendo desperdiçados. Quantas pessoas passando fome existem por aí que se aproveitariam mais desse tipo de banquete, desse tipo de oferenda? Eu até vou pensar de uma outra forma, porque muita gente me diz, ah, tudo isso aí que você está vendo na oferenda, depois é dedicado à comunidade, é dado à comunidade. Galera, se dão para a comunidade, tem algo errado aí. A partir do momento que você abre uma fruta, ela perde as suas propriedades nutricionais ou começa a perder, né? A partir do momento que você abriu ela até o final daquela oferenda, quanto tempo não passou e quanto daquilo não foi perdido? Então não vai ter valor nutricional algum. Você está dando algo para alguém sem valor algum. É uma massa que a pessoa vai comendo, vai se nutrir e vai embora depois de qualquer forma. E pior ainda, aquilo ficou exposto. Aquilo ficou exposto à sujeira, à fumaça, às pessoas passando, às entidades girando e toda sorte de sujeira e poeira que pode acontecer. E a proliferação bacteriana é imensa. E não há fé alguma ou religião alguma que vai impedir você pelo bom senso de ser higiênico. Pelo amor de Deus, né? O Baiano Severino ele contou uma historinha e eu vou deixar aqui o link depois para vocês sobre essas questões dentro das vivências do terreiro. Chama Magia em Quantidade. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição para vocês acompanharem e também lembrarem que às vezes a pessoa não tem condição alguma de fazer uma oferenda daquelas. Tá ok? Espero que vocês me perdoem pelas minhas jocosidades, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho assim, né? Cheio de graça ou não para anuviar um pouquinho as coisas. A gente tem que despertar a atenção das pessoas. a umbanda é simples, gente. Dá para fazer umbanda de qualquer forma sem ter elemento algum. Tá bom? O que precisa é fé. Então eu agradeço você que ficou até aqui. Peço para você se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Curtir, comentar, compartilhar, mandar para seus amigos para que eles também conheçam o nosso canal. E é isso aí. E não se esqueça de visitar nosso blog www.perdidaempensamentos.com A gente se vê então num próximo pensamento. Até lá!